Música Muito boa noite a todos, um bom sábado à noite para você que está acompanhando o nosso programa Lagoa Mais aqui na Lagoa TV. Hoje eu, Voltero Santos e a Larissa vamos preparar uma edição de um evento que está cada vez mais perto aqui da gente porque nos dias 10 e 11 de novembro em Guaíba tem o campeonato sul-americano de jet ski. A gente vem contando as edições aqui na Lagoa TV e vamos relembrar agora, vamos montar um clipe, uma edição especial relembrando as outras edições e também convidando a todos que estiverem na região metropolitana a prestigiarem mais uma edição agora do campeonato sul-americano de jet ski nos dias 10 e 11 de novembro diretamente da cidade de Guaíba. E nós vamos relembrar como foram as outras edições na Praia do Laranjal, até mesmo em Nicolau Vergueiro para fazer esse convite para toda a comunidade que está neste momento nos assistindo. Música 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 Movelaria Campos Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida Marque agora mesmo a consulta com a nutricionista Letícia Almeida agendamentos e ligações pelo WhatsApp 99695 0725 Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação procure a nutricionista Letícia Almeida Música Música A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil num prédio amplo atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses A partir de agora quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer Ele está anunciando um novo consultório que vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio ao lado do Parador Pub na rua do Ministério Público e do Fórum Passe agora mesmo e marque uma consulta anote o telefone e o WhatsApp 99677 8480 Música Música Música